MÚSICA Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em dois textos. Mateus capítulo 3, versículo de número 3. Culto da palavra. Projeta para mim na tela, porque se meu óculos não chega em tempo. Mateus capítulo 3, versículo 3. Já que alguns irmãos se levantaram, aqueles que puderem, por gentileza. Capítulo 3, versículo 2. E dizendo, todos encontraram, podem dizer amém. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Leia esse texto comigo, por favor. Vamos todos juntos, vamos lá. E dizendo, vamos lá. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos para o Evangelho segundo João. Capítulo de número 1. Gente, quem diria que eu ia ficar esperando um óculos para fazer uma leitura. Ai Deus. João capítulo de número 1, versículo 23. João capítulo 1, versículo 23. Diz-se, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo, Senhor. Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Esta semana, eu tive uma reunião de estudo, de compartilhamento, com alguns dos nossos pastores, para treinamento, capacitação. No próximo sábado teremos, com toda a liderança da igreja, a partir das 16 horas, o nosso perfil. E na nossa reunião, eu pontuei com eles, seis ou sete elementos, que precisam ficar muito claros na história da nossa igreja. Missão, visão, valores, propósito, protocolo, procedimento operacional padrão. Para que a gente caminhe com alguns ajustes que criem identidade da igreja e para a igreja. Hoje, pela manhã, quando me assentei para estudar uma palavra para esta noite, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo, ou um assunto do qual eu não falo há muito tempo, há muitos anos. E eu comecei a ler sobre isto, e quero compartilhar com vocês, se fosse dar um título à mensagem, eu diria, uma igreja que vale a pena congregar. Uma igreja que vale a pena congregar. É um assunto muito sério, porque se a igreja não tiver essas características, não vale a pena congregar nela. Consequentemente, é uma faca de dois gumes. Mas é sobre isto que eu quero falar esta noite com os irmãos, e sei que Deus vai falar com a gente. Eu devo começar lembrando aos irmãos, que a igreja é o edifício de Deus para a sua morada em Espírito. Deus não habita em templos, feitos por mãos humanas. Deus habita em mim, e em você. Ele não fica preso às quatro paredes. Deus não tem limite. Ele está acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a principal pedra de sustentação. E nele somos juntamente, aliás, ele usa o termo, conjuntamente bem edificados, no Espírito, para a morada de Deus. Em Espírito. Então, o Espírito Santo habita em nós. Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. Diga para você, eu sou a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o lugar onde Deus habita. No Antigo Testamento, o Senhor mandou isso é culto da palavra, é culto de doutrina, é culto de ensino. No Antigo Testamento, o Senhor mandou que Moisés construísse o tabernáculo. Já mostrei para os irmãos aqui, em algumas ocasiões, que o tabernáculo tinha uma composição, uma organização, uma estrutura, uma planta, um formato. E quando o tabernáculo está sendo montado, o Senhor diz a Moisés, a arca, você vai fazer de madeira de acássia. A arca, queridos, de todos os utensílios do tabernáculo, a arca é a que figura a presença de Deus. Todos os outros ambientes do tabernáculo são lugares da presença, mas a arca representa a própria presença de Deus. Dentro da arca, ficava um vaso com a amostra do maná. A vara de arão, que havia florescido como sinal da fidelidade de Deus. As tábuas da lei mosaica, como sinal do pacto. Sobre a arca, havia a tampa, que é chamada de propiciatório. Quando você lê na Bíblia o termo propiciatório, é uma referência à tampa da arca. E sobre a tampa da arca estavam dois querubins, um virado para o outro, olhando para baixo, como guardiães do que estava dentro da arca. Quando Moisés inaugura o tabernáculo, no êxodo capítulo 40, versículo 34, a Bíblia diz que o Senhor manifestou a sua glória no tabernáculo. Algumas pessoas traduzem Shekinah como glória. Na verdade, o termo hebraico para glória é kavod, que significa brilho, resplendor, fulgor. Shekinah é morada, habitação. O tabernáculo é o lugar que Deus escolhe para habitar no meio do seu povo, no arraial. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, você percebe que o que o tabernáculo representava não era esse templo, o salão. O tabernáculo não representava a casa física, material, construída. O tabernáculo representava a igreja. A igreja. Diga comigo, nós somos o tabernáculo. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, que nós somos o santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós. Agora, vale ressaltar, e eu estou falando sobre a igreja que vale a pena congregar. Vale ressaltar que desde o Antigo Testamento, Deus já revela o seu interesse de escolher um povo, para ser o seu povo. Um povo com o qual ele vai se relacionar. A expressão do Antigo Testamento, para cognominar este povo, é congregação dos eleitos. Um povo separado, para adorar a Deus. Beitkinésia, é a expressão hebraica. Tanto em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, quanto nos Salmos, salmo número 22, versículo 22, nós encontramos o Senhor mencionando a congregação dos eleitos. No Novo Testamento, o que corresponde a expressão congregação dos eleitos, lá do Antigo Testamento, essa expressão é do Antigo Testamento, o que corresponde a ela no Novo Testamento, é eclesia. Sacados, tirados, tirados do meio, separados. Esta é a expressão que os escritores neotestamentários, utilizam para se referir à igreja. Um povo tirado para fora. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, descreve a igreja como um povo especial, zeloso de boas obras. Então, note que, a despeito de onde a igreja está estabelecida, a despeito do tamanho da congregação, do luxo ou da simplicidade do templo, a morada de Deus em espírito, somos nós, nós somos o santuário, nós somos o povo separado do sistema mundano, para representar Deus. Eu vou repetir, nós somos o povo separado do sistema mundano, para representar Deus. Vou dizer algo que é muito forte, se você ponderar a frase que eu vou falar, ela é muito forte. Não há nenhum povo, nenhuma organização, nenhum nível de autoridade, com o qual Deus trata, na terra, senão, a igreja. Deus não tem compromisso com ninguém, pelo seu nível de autoridade, política, econômica, intelectual. A aliança de Deus na terra, é com a sua igreja. É com o seu povo. Agora, quando eu vou me definir, onde vou congregar, eu procuro algumas características, por exemplo, uma pesquisa mostrou, que as pessoas que vão definir, onde vão congregar, elas escolhem um ambiente que tenha, um espaço para os seus filhos, porque elas não querem, a preocupação de se preocupar, recebe a redundância, segura o pacote, com as crianças, na hora do culto. Elas procuram um lugar, que tenha um estacionamento, viável, e banheiro agradável. Incrível. Está provado, pelas pesquisas, que é mais importante do que o tempo, onde as pessoas vão congregar, é o banheiro. eu quero, entretanto, te apresentar, critérios mais amplos, mais profundos, mais sérios, e que vão denotar, que vão gerar reflexo, na sua vida, espiritual. por exemplo, há uma frase, que diz assim, não procure uma igreja, mais perto da sua casa, procure uma igreja, mais perto da Bíblia. E isso, já ajuda, muito, define, muito. Mas, vamos analisar, com base, em Mateus, capítulo 3, texto, que nós lemos agora, depois eu cito, João, capítulo 1, versículo 3. Quais são as características, de uma igreja, que vale a pena, congregar? A primeira é, a mensagem, o que é que tem a mensagem, pastor? Não é uma voz, é a voz, não é apenas uma pregação, é a pregação, é bíblica, anuncia a Deus, é profética, revela a Deus, é confrontadora, me denuncia, me convoca, a uma mudança. Olha o que diz, o versículo 1, e o versículo 2, do capítulo 3, e naqueles dias, apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos. A palavra arrependimento, que João utiliza aqui, João o Batista, é metanoia. Metanoia, é uma expressão, que literalmente, significa mudança de natureza. Quem veio domingo, para o culto, faz assim, por favor. Sério, que você não veio? Eu preguei domingo aqui, sobre, você conhece a Cristo? E eu falei com os irmãos, sobre o porco, e a lagarta, ou o porco, e a borboleta. E eu disse, você dá banho num porco, e você pode dar, desculpa, você pode dar banho nele, com sabonete líquido. colocar perfume, não vou repetir os detalhes, e depois soltar o porco, banhado, cheiroso, eu mandei até colocar, uma luvinha de tricô, de crochê, nas patinhas do porco. Quando você soltá-lo, para onde ele vai? Para a lama. Porque a mudança da chaparia, não é a mudança do chassi. Porque a mudança externa, não representa, uma mudança que, denota, transformação de natureza. Metanoia. Já a lagarta, uma vez que ela se torna borboleta, ela não analisa mais a hipótese, de retornar para o casulo. Porque ela viveu uma mudança de natureza, uma transformação completa. A pregação de João, é mais ou menos essa, não venham para cá, se vocês não pretendem mudar de vida. Não venham me ouvir, se vocês pretendem continuar vivendo do mesmo jeito. É isso que João está dizendo, mudem de natureza. É mais ou menos assim, a igreja que vale a pena congregar, é a igreja cuja mensagem não é uma voz, é a voz. Não é dissonante, não é destoante, não é contraditória, não é controversa. A voz diz, mude de natureza, mude de vida. e a pregação era contundente, até soava um pouco agressiva. na linguagem de João, a igreja que vale a pena congregar, não é a igreja para quem vai apenas em busca de status. Vou congregar lá porque, o pastor de lá é, porque o, sabe, você sabe quem congrega lá. Não, não, não. A igreja que vale a pena congregar, é a igreja que a despeito de quem congrega, a pregação vai nos desnudar. Vai bagunçar com a nossa letargia. Charles Spurgeon, tem uma frase célebre, que ele diz, se a tua pregação, não ofende os teus ouvintes, então você pregou qualquer coisa, menos o Evangelho. Porque o Evangelho agride, provoca. Agora, olha o texto, Mateus 3, 4, se sua Bíblia estiver aberta, e esse João, tinha as suas vestes de pelos, de camelo, e um cinto de ouro em torno dos lombos, e se alimentava de camarão, e mel silvestre. Na sua Bíblia não está escrito camarão aí não? Está escrito o quê? Quem come camarão, levanta a mão. Pronto, você tem o mesmo paladar de João. É, os chefes dizem que essa espécie de gafanhoto que João comia, frito, tem um sabor semelhante ao sabor de camarão. Eu já vi gente falando que gafanhoto aqui é uma frutinha do deserto. Frutinha é uma pipoca. É o gafanhotinho mesmo. Tá? É o gafanhotinho mesmo. Vamos lá. Ele comia gafanhoto. Agora, presta atenção. João não era a figura mais imponente de um pastor. Ele se vestia com uma túnica, uma capa, uma cobertura de pele de camelo com um cinto de couro. Comia um gafanhoto embebido no mel. A chegada de João não era extravagante. Ele não era um showman. Quando João começava a pregar, o centro das atenções não era o pregador. Era a pregação. A pregação era tão agressiva que as pessoas esqueciam o pregador e até olhavam para ele com raiva. porque o foco é o que seria dito. João tomou ao pé da letra a expressão de Paulo que posteriormente Paulo escreve aos Coríntios capítulo 4 versículo 7 segunda carta temos o nosso tesouro posto em um vaso de barro para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Na cabeça de João eu sou apenas um vaso de barro portanto o que importa não é a estrutura do vaso mas o que tem dentro. Alguém aqui está me entendendo? E é muito interessante eu sempre digo que João Batista era um ponto fora da curva. João Batista era um ponto fora da curva. Ele era tão diferente tão extraordinário tão fora da normalidade que Jesus diz dentre os nascidos de mulher não nasceu nenhum maior do que João Batista. Mas por que Jesus diz isso? Qual foi o milagre que João Batista operou? Não tem na Bíblia uma pessoa que João Batista curou? Um livro que ele escreveu? O que João Batista fez? Para Jesus dizer ninguém é maior que ele. deixa eu te explicar João Batista é a ponte. É ele quem fecha a porta da dispensação da lei e vai caminhando por um corredor silencioso e aqui ele abre a porta da dispensação da graça. Como assim? A dispensação profética encerra em João e quando alguém pergunta para ele meu quem é você? De onde você vem? João diz eu não sou ninguém eu sou apenas a voz mas como assim a voz? É eu sou a voz do que clama no deserto eu sou apenas o desbravador o preparador do caminho eu sou a máquina que vem arrancando o toco porque atrás de mim vem alguém que é melhor do que eu mas ele precisa estar com o caminho aberto eu sou apenas a patró que está abrindo o caminho para quem vem atrás de mim passar sua voz quando ele entende que ele é a voz ele se despreocupa de ser o centro porque quem entende que a sua mensagem anuncia a Cristo não se preocupa em ser o centro porque o centro é o anunciado e o anunciado é Cristo então a igreja que vale a pena congregar é a igreja onde a mensagem não é uma voz é a voz o que eu quero dizer com isso o pregador não fala o que ele pensa não fala o que ele gosta não diz o que ele deseja ele vem aqui para reproduzir ele vem aqui para comunicar aquilo que Deus determinou que seja comunicado nós estamos vivendo uma geração de mensagens enlatadas nós estamos vivendo uma geração de mensagens requentadas no microondas da fé mensagens que massageiam a minha altivez e até estimulam a minha arrogância literalmente o cristianismo está vivendo aquela fase do salmo 78 quando os juízes de Israel dizem nós somos deuses o cristianismo está vivendo a fase que todo mundo é um pequeno deus da igreja e se todo mundo é um pequeno deus da igreja então você é o centro você é o que importa Deus existe em função de você determina que Deus vai ter que fazer Deus é obrigado a cumprir o que você diz você é a força motriz do mundo os céus se curvam diante de você lamento não quero te entristecer mas presta atenção você não é o centro nem de você mesmo você não é o centro você não é bom você não é pequeno Deus você não é anjo você não é santo vou te dizer quem somos nós pecadores condenados condenados ao inferno satanás já tinha a precatória que garantia a posse da nossa alma mas jesus de nazaré se faz homem e vem na terra e vem dando chute em todo ninho do diabo e dizendo era seu mas eu vim comprar eu vim tomar eu vim arrebatar para mim então recebe essa palavra não sou eu nem é você é jesus essa é a voz eu e você não vamos para o céu porque somos bons eu e você não vamos para o céu porque merecemos triste te dizer isso que chato te dizer isso jesus não morreu na cruz porque você fez alguma coisa para ele morrer na cruz você não fez nada para agradar a deus para que ele mandasse jesus morrer na cruz você e eu não cooperamos em nada com a nossa salvação deus não precisa de mim para me salvar deus não precisa da minha ajuda para me levar no céu eu sou salvo em jesus cristo porque o deus se fez carne e como carne se tornou servo e foi obediente até a morte morte de cruz e na cruz pagou o preço da minha e da sua salvação agora sacode seu vizinho e diz para ele nós vamos para o céu por causa de jesus minha voz do recor não está legal não está boa a voz a igreja que vale a pena congregar é a igreja cuja mensagem te diz que eu e você não vamos para o céu porque nós temos a chave não há nada que nós possamos fazer para deixar deus agradável confortável a bíblia diz que o melhor de nós o melhor da nossa justiça é trapo de imundícia você quer que eu diga o que é trapo de imundícia quem sabe o que é trapo de imundícia levanta a mão quem não sabe levanta a mão então eu vou te falar nos diz que o profeta disse isso não havia absorvente as mulheres rasgavam pedaços de pano para conter o sangue menstrual trapo de imundícia aquele trapo depois de usado coberto de sangue menstrual que a mulher retirava para jogar fora e aí o profeta diz que o melhor da nossa justiça é apenas aquilo que o organismo expeliu e só serve para jogar fora a igreja que vale a pena congregar nos revela que o céu não é porque a gente consegue pagar o céu é porque alguém pagou e porque nós cremos no preço que ele pagou o seu sacrifício nós temos acesso a glória por Cristo Jesus vamos avançar diga amém segundo lugar a igreja que vale a pena congregar todos são igualmente importantes ricos e pobres doutores e indoutos a despeito da cor da pele a despeito da sua origem e da sua história ninguém pode ser tratado de maneira diferente porque no mundo secular porque na vida social goza de um status diferenciado chegou aqui o Espírito Santo passa a régua todo mundo virou ovelha Mateus capítulo de número 3 versículo 6 diz e eram todos quem era batizado por ele todos eram batizado por ele no Jordão confessando os seus pecados e é interessante que o texto diz que desciam escribas fariseus gente do sinedro e do templo vinham pessoas de todas as cidades adjacentes do Jordão todos eram batizados no mesmo rio todos eram batizados no mesmo lugar todos eram batizados ao mesmo tempo e diga-se de passagem o rio Jordão não era considerado um rio limpo mas quem quiser ser batizado aqui é o lugar e como é que João batiza o povo não é um rio que tinha esgoto gente é um rio barrento mas o que João quer ensinar quando ele batiza no Jordão os seus pecados são piores do que as águas barrentas do Jordão os seus pecados são mais graves do que as águas barrentas do rio Jordão todos eram de igual modo batizados e como eu disse pobres e ricos sem distinção de pessoas uma das coisas que eu e você precisamos entender é que Deus não estende carpete vermelho para ninguém Deus não toca orquestra sinfônica para ninguém Ele não bajula ninguém Ele é Deus foi aqui que Naamã quase perde a benção segundo o rei 5 eu pensei que o profeta ia descer se colocar diante de mim invocar o seu Deus e passar sobre mim as suas mãos e me curar Ele me manda mergulhar no Jordão não são por acaso abana e farpar rios melhores do que o rio Jordão Naamã estava acostumado a chegar de cavalaria de comitiva ser recebido por chefes de estado afinal de contas ele era o chefe das forças armadas do maior exército do mundo do seu tempo Eliseu não aparece manda um recado diga para ele e tomar banho manda ele mergulhar por pouco Naamã não perdeu o milagre presta atenção não perca o milagre por causa do seu orgulho sem querer ofender fala bem devagar devagarinho assim para o irmão não ficar magoado fala com ele assim irmão não perde o milagre por causa do orgulho não quer descer David Wilkerson foi considerado pela igreja americana pelas autoridades americanas presidentes americanos ele foi considerado o profeta do século 20 um homem que Deus usou de maneira extraordinária e ele foi pastor numa igreja de luxo de alto padrão classe A em Beverly Hills Beverly Hills é o bairro coqueluche de Los Angeles e ele diz que congregavam na sua igreja as pessoas mais elegantes chiques ricas de Beverly Hills e um dia o avô de David Wilkerson que era pastor na Pensilvânia a Pensilvânia é sobretudo naquela década de 70 80 um estado muito menos avançado menos modernizado do que a Califórnia e o avô de Wilkerson era pastor de uma igreja na roça e ele diz que achou muito sem graça o avô dele chegar na igreja o avô dele é pastor o patriarca da família e ele não dá o avô o microfone para pelo menos dar uma palavra mas ele diz que ficou super constrangido quando ele viu que o avô dele veio para a igreja calçado numa bota de roça com o lastro solado cheio de lama disse meu Deus do céu vai pisar no carpete vai acabar meu Jesus e ele falou eu vou lhe dar oportunidade para o senhor dar uma palavra avô e ele disse que quando deu a palavra a igreja cheia de gente chique e elegante ele disse que o avô dele chegou na frente do púlpito botou o pé em cima da mesinha desamarrou o cadarço da bota tirou a bota e colocou em cima da mesa do púlpito o Wilkerson disse que ele procurou chão para descer e não encontrou daí a pouco o velho como se ele achasse pouco o velho no sentido carinhoso da palavra colocou a mão dentro da bota e puxou a bota e raspou o solado da bota na mesa do púlpito e deixou o maço de lama o Wilkerson disse e pensou acabei de ser deposto não vou continuar pastoreando vou ser empurrado daqui e o velho Wilkerson olhou para o povo e disse acabei de ferir a vossa arrogância pois eu quero dizer a vocês que Deus me trouxe aqui só para tirar a casca do vosso orgulho de vez em quando nós somos confrontados por Deus porque perdemos a simplicidade de vez em quando nós somos confrontados por Deus porque as bênçãos nos fazem confundir e nós pensamos que porque fomos abençoados numa área nos tornamos mais importantes do que aqueles que não foram abençoados na mesma área aí começamos a olhar um para o outro de cima para baixo medindo medimos o sapato medimos a roupa medimos o alinhamento julgamos as pessoas pela aparência se chegar num carrão bonitão com um anelzão no dedo e sair o varão o homem de Deus que Deus vai usar hoje de noite se chegar vou longe agora se chegar com um vocabraz furado quem lembra do vocabraz levanta a mão se chegar com um vocabraz furado uma calça gasta desalinhado você diz como é que o pastor coloca uma pessoa dessa para pregar no culto aí Jeová olha para você e diz eu vim tirar a casca da tua arrogância eu preciso que você entenda é isso que Deus quer que nós aprendamos que o homem olha e vê aquilo que está fora mas ele vê aquilo que está no coração tem que terminar então a igreja que vale a pena congregar todos são igualmente importantes terceiro a igreja que vale a pena congregar é uma igreja onde o lugar produz conversões e eu não estou falando de eu não estou falando de levantar a mão eu estou falando de uma conversão que se denota por transformação capítulo 3 versículo 7 e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia para eles raça de víboras irmão esses camaradas aqui são os caras que comandavam o sistema econômico da nação João está chamando os camaradas de raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura produzir frutos dignos de arrependimento e não prezo mais de vós mesmos dizendo temos por pai a Abraão porque eu vos digo que mesmo das pedras Deus pode levantar filhos a Abraão e também vos digo que já está posto o machado a raiz de toda a árvore que mensagem é essa? isso é mensagem para pregar para rico isso é mensagem para pregar para saduceus os saduceus eram ricos eles controlavam a agropecuária e o comércio de Israel nos dias de Jesus eles eram a elite econômica da nação e João está dizendo raça de víboras o machado está posto isso é mensagem para pregar no culto de terça transmitido online o que eu passo eu não prego uma mensagem mais legal porque eu não sou palestrante o Senhor me chamou para pregar a sua palavra e a sua palavra muitas vezes conforta consola mas algumas vezes puxa a casca da ferida para o remédio conseguir ter acesso se não gera mudança se não gera conversão se não gera transformação se não gera testemunho não alcançou o seu propósito então a pergunta é há quanto tempo você congrega nessa igreja não mudou nada na sua vida desde o tempo que você congrega aqui mude de igreja procure uma igreja onde a pregação vai lhe transformar há quanto tempo você congrega na igreja onde você congrega e não mudou nada na sua vida mude de igreja procure uma igreja onde a pregação vai lhe causar tanto desconforto que você vai ter que mudar de vida o que passou a esta mandando os crentes embora não não quero que ninguém vá embora quero que todo mundo fique quero que venha mais gente eu quero que não comporte mas eu tenho uma consciência um dia quando eu chegar diante de Deus eu vou ter que responder por vocês e Jeová vai olhar para mim e vai dizer assim Josué você pregou 20 anos em Feira de Santana 22 anos eu prego em Feira de Santana toda terça-feira você pregou 22 anos em Feira de Santana você pregou 13 anos da Cristianismo sem fronteiras e as pessoas nunca mudaram de vida e não é porque elas são ruins não é porque elas não prestavam atenção é porque você não pregava a minha palavra então a culpa não é delas a culpa é sua que ficou enchendo linguiça o tempo inteiro e presta atenção eu não ouvirei isso do Senhor vou pregar para você o evangelho puro genuíno límpido cândido transparente glorioso que muda a minha vida e que muda a sua para a glória de Deus a igreja que vale a pena congregar é a igreja onde eu sou convertido transformado mudado e não é que o pastor Josué fica pregando sua mensagem não tem dia que eu chego aqui maternal e na prática eu sou relativamente maternal mas presta atenção minha mãe de vez em quando pegava um cabo de vassoura para me dar na cabeça e detalhe quase nunca conseguia porque quando ela pegava e dava eu dava um drible e pulava pela janela mas lembra da cena ainda lembro da cena no dia que eu pulei da janela para dar o pulo quando eu fiz o pulo meu pai chegou na porta e falou assim marcha ré aí deu cabo de vassoura e palmatória porque ela me acertou e ele ainda me levou para o quarto para dizer assim pega a dofina dofina era o nome de uma palmatória que tinha lá em casa voltando da escola hoje Catarina me perguntou assim papai seu pai lhe dava quantas palmadas eu disse palmada meu pai me batia era de palmatória o que é palmatória aí eu expliquei para ela e disse para ela quando chegar em casa eu vou abrir a internet e vou lhe mostrar uma palmatória ela disse não precisa me mostrar meu pai então pai e mãe de vez em quando precisa chamar só vale a pena congregar numa igreja onde a pregação te provoca até o ponto que você muda diga amém vamos terminar quarto lugar a igreja que vale a pena congregar é a igreja onde Jesus é honrado Mateus capítulo 3 versículo 11 e 12 João diz assim eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de agachando desatar as suas albarcas este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Jesus precisa ser honrado na casa o louvor precisa honrar a Cristo a pregação precisa ser centralizada em Cristo 1 Coríntios capítulo 2 versículo 1 a 5 Paulo diz e eu irmãos quando estive entre vós em fraqueza e em temor não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo e este crucificado não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo e este crucificado a igreja precisa honrar Jesus exaltar Jesus adorar Jesus cantar para Jesus orar em nome de Jesus anunciar Jesus o centro do culto é Jesus e não o pregador não venha para a igreja por causa de quem vai pregar ou de quem vai cantar venha para a igreja porque Jesus está aqui em um rio e ele vai lhe abençoar e sabe o que é interessante no versículo de número 12 no versículo 14 João diz assim não posso te batizar olha o tamanho de João perto de Jesus Jesus disse que não nasceu nenhum homem maior do que João de uma mulher mas quando Jesus chega perto João fica tão menor que ele diz eu não sou digno de te batizar quem sou eu por que João diz isso porque o Espírito Santo não desceu sobre Jesus depois que ele saiu das águas o Espírito Santo já estava sobre Jesus quando ele chegou para ser batizado eu provo na Bíblia as pessoas ouviram a voz depois que Jesus saiu mas João viu quando Jesus chegou se você lê o Evangelho segundo João capítulo de número 1 versículo de número 30 até o 34 João diz assim aquele que me enviou a batizar me disse aquele sobre quem tu vires descer o Espírito e permanecer este é o Cordeiro está todo mundo na fila para ser batizado e depois dessa revelação dessa revelação João está batizando mas ele está olhando para ver a hora que o Cordeiro vai chegar ele está batizando as pessoas mas esperando a hora que o Messias vai chegar de repente quando João está batizando lá no meio da multidão ele vê um sobre quem o Espírito Santo está pousado o coração de João acelera e João diz é ele ele chegou o tempo da plenitude dos tempos chegou o tempo da profecia messiânica chegou e ele vai batizando e esperando à medida que aquele cujo Espírito está em cima vai chegando João eu quero ver quem é quando ele chega perto de João e entra nas águas João me batiza eu é quem preciso ser batizado por ti mas qual é o batismo que João está pedindo João está pedindo o batismo que ele cita no capítulo 3 deixa eu voltar para cá o que João está pedindo é o batismo que ele cita no capítulo 3 versículo de número 11 eu vos batizo em água para arrependimento mas o que vem de mim depois de mim este vos batiza com o Espírito Santo e com fogo o que João está dizendo é o batismo que você está trazendo é muito mais poderoso do que o batismo que eu estou executando é o batismo de poder é o batismo do Espírito é o batismo que incendeia é o batismo que enche a igreja entenda Deus quer te encher do poder do Espírito Santo Jesus é honrado lá então a pergunta é Jesus é honrado nessa igreja Jesus é honrado na igreja onde você vai ou você é o tipo cliente que vai por causa do produto vai na igreja por causa da música vai na igreja porque está na moda vai na igreja porque tem uma menina bonita que você quer namorar vai na igreja porque tem um rapaz charmoso que você quer namorar então você não é membro da igreja você é cliente e vai pelo produto e Deus está querendo gente que congregue não porque tem um produto mas porque quer adorar a Jesus em sua presença só quem pode dar glória a Deus só quem pode dar um brado de louvor ao Senhor honre a Jesus eu tenho que terminar mas a igreja que vale a pena ir é a igreja onde Jesus está presente quinto lugar se Jesus não estiver presente não vale a pena Jesus chega para a joia e diz assim quero ser batizado irmão na prática do ambiente de nome nacional na prática do ambiente eclesiológico quando eu chego para um pastor e digo quero ser batizado aqui eu estou dizendo para ele eu quero congregar aqui você vai ser a autoridade profética sobre a minha vida Jesus está reconhecendo a autoridade profética de João Jesus está reconhecendo a autoridade ministerial de João e Jesus está dizendo eu reconheço o teu ministério aqui é o lugar onde eu posso estar querido não vá num ambiente onde Jesus não entraria vou repetir não vá a um ambiente onde Jesus não entraria não se arrisque a ir sozinho Moisés dá uma lição para nós ele diz a Deus se a tua presença não for conosco não nos faça sair daqui se Deus não vai não vá também diz aí para o seu vizinho se Deus não vai não vá também a igreja que vale a pena congregar é a igreja onde Jesus estabelece a sua presença a como eu queria não eu corrijo a conjugação a como eu quero que a nossa sensibilidade espiritual se torne tão aguçada que a gente perceba o ambiente onde Jesus está o lugar onde Jesus está presente onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ele não está dizendo onde estiverem dois ou três falando no meu nome é onde estiverem dois ou três em meu nome representando a minha autoridade sendo porta-vozes da minha pessoa eu ali estarei no meio tem muito lugar que fala o nome de Jesus mas não está lá em nome de Jesus é muito importante você e eu termos o cuidado de colocarmos como foco como centro a presença de Jesus porque é a sua presença que muda a nossa vida e que toca a nossa alma penúltimo lugar a igreja que vale a pena congregar é a igreja onde o Espírito Santo age versículo 16 e sendo Jesus batizado subiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele agora a multidão vê João já tinha visto eu estou muito preocupado com a igreja da minha geração e aqui eu caminho para concluir porque eu estou preocupado porque boa parte das pessoas está indo para a igreja sem se comprometer com o evangelho estão se tornando apenas meros frequentadores de um ambiente religioso e com a mesma naturalidade que elas frequentam a igreja elas frequentam os outros espaços e ambientes que denotem qualquer tipo de espiritualidade eu estava ministrando um dia desses numa igreja e no meio da pregação eu falei sobre ser cheio do Espírito Santo e na medida que eu falava sobre ser cheio do Espírito Santo eu percebi que as pessoas que me ouviam algumas delas e um bom número delas não sabiam do que eu estava falando não entendiam do que eu estava a que eu estava me referindo e aquilo me constrangeu e quando eu percebi isto não dava mais tempo de recomeçar a pregação porque eu já estava no final mas é lamentável perceber que a igreja da minha geração entende de tecnologia iluminação cênica boa música boas palestras os nossos pastores e pregadores tem títulos de doutorado e pós doutorado mas a maioria de nós não conhece o Espírito Santo e não sabe quando ele está agindo o pregador ele vai se esforçar ao máximo e ele pode suar e extrair de si os pulmões e as pessoas não vão reagir com quebrantamento porque elas estão focadas na palestra nos chavões nas frases de efeito e não no ensino da Santa Bíblia não se fala mais em línguas estranhas não se chora mais não se dá mais liberdade ao Espírito Santo para fluir de maneira plena você não vê mais uma igreja se corvar de joelhos durante uma pregação tomada pelo temor e pelo quebrantamento o Espírito Santo não tem mais a primazia do ambiente o culto tem programação e se quebrar a pequena taça de cristal alguém vai sair ofendido porque tem que cumprir a tabelinha já aconteceu de vir para o culto e não pregar e não é porque eu não estava bem a mensagem estava pronta mas o Espírito Santo fluiu em outra direção e os louvores foram conduzindo a igreja no impacto profético tão extraordinário que eu entendi que não necessitava da pregação que eu elaborei o Senhor já estava falando no ambiente e na ambiência do louvor e depois do culto alguém chegar eu vim para a igreja para ouvir o pregador eu já vi pastor nervoso e chateado com o cantor porque o cantor fez o louvor e na medida que ele ministrava as pessoas viraram a frente e aceitaram Jesus como salvador e o pregador ficou chateado porque restou o que para me fazer qual é o resultado que eu vou dar no final da pregação você já fez o apelo já raspou o tacho ou seja o que vale é a tabela é o que foi programado e a liberdade do Espírito Santo de fazer do jeito dele onde está e vai dar nove horas já deu nove horas e se o Espírito Santo arrebatar a igreja com poder agora alguém vai murmurar por causa do horário porque o culto termina tarde e nós queremos um avivamento mas eu me pergunto se nós queremos mesmo um avivamento quer ver porque eu me pergunto fala sério se você encontrar um irmão agora à noite falando línguas lá no ponto de ônibus o que você vai dizer fanático meninice imaturo mas nos grandes avivamentos da história Reino Unido país de Gales da Argentina as pessoas saiam do templo falando em línguas no meio das ruas e as pessoas ouviam e eram contagiadas pelo poder a igreja que vale a pena congregar dá licença é a igreja que quebra a forma rasga a tabela e deixa o Espírito de Deus agir se a obra do Espírito Santo lhe incomoda tem alguma coisa errada com a sua salvação se o agir do Espírito Santo te transtorna tem alguma coisa errada com a sua conversão e eu não quero ser pastor de igreja nenhuma se o Espírito Santo não tiver liberdade de agir nela não quero ser pastor de igreja qualquer ou de uma igreja onde o Espírito Santo não possa trabalhar ficar entre nós e não se ofendam comigo nós estamos numa frieza digna de admiração eu assisti algumas pregações minhas e sinceramente eu estava assistindo a pregação dizendo eu não sei como é que eu consegui terminar de pregar quanta frieza ninguém reage a voz da palavra as vezes eu ouço alguém pregando aqui e curvo para dizer Jesus ajuda teu filho socorre teu filho usa teu filho quebra a geleira porque porque nós nos tornamos formais a igreja virou rotina quer ver um exemplo vou perguntar de novo quem estava aqui domingo levanta a mão menos de 10% desse auditório quer que eu te diga por quê porque eu me tornei tão formal que eu escolho o dia da semana que eu vou para a igreja então eu só vou dia de terça eu só vou dia de domingo eu só vou dia de quinta eu só vou no GV eu só vou no eu não sou mais crente no evangelho apaixonado pela obra do Espírito Santo e hoje deu vontade eu quero ir o meu coração quer estar no templo eu quero adorar eu só vou no dia que eu tabelei e eu não estou dizendo que Deus está limitado ao templo eu estou dizendo que eu e você estamos limitados a tabela é isso que eu estou dizendo que Deus para falar com você não precisa ser no templo Deus para te abençoar não precisa ser no final do culto eu sei disso eu conheço Deus eu converso com Ele eu não posso limitar Deus a esse quadrado de dois mil metros Deus não está preso aqui Ele não precisa que você venha dia de terça dia de domingo dia de quinta para lhe abençoar não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que eu e você como crentes em Cristo temos que quebrar a forma o coração precisa ansiar pela sua presença o coração precisa da liberdade para Ele ministrar a hora que Ele quiser vamos terminar vamos terminar por causa do horário gente eu sou a favor da ordem eu gosto do culto que começa no horário que termina no horário eu sou chato eu sou metódico eu sei disso mas presta atenção quem já pulou o carnaval ou micareta levanta a mão pode levantar por favor tem preocupação com a hora? não o cara que vai para o prostíbulo o cara que está na criminalidade a hora não eu não estou pregando desordem eu estou pregando liberdade a liberdade de adorar a Deus como o coração deseja e como o Espírito Santo opera eu vou concluir por causa do horário a igreja que vale a pena congregar é a igreja onde Deus fala é a igreja onde Deus fala e ouviu-se a voz do céu que dizia este é meu filho amado em quem tem o prazer ah não tem coisa mais gloriosa do que ouvir a voz mansa meiga poderosa e penetrante de Deus eu estava num dia de desespero de luta liguei para um amigo deu caixa liguei para um outro amigo a esposa atendeu se ele saiu e deixou o telefone em casa mas meu desespero era tão grande que eu liguei para um terceiro amigo chamou 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 não atendeu eu dei um tapa na cama e eu disse eu preciso conversar com alguém não é toda hora que Deus me responde na hora mas de vez em quando ele quer me dar umas lições e ele dá assim na bucha mas foi na hora o Senhor disse para mim converse comigo mas eu estava tão carnal que eu disse tá Deus vou conversar contigo mas eu estou querendo conversar com uma pessoa que eu perceba que está aqui perto uma pessoa que eu possa o meu quarto ficou tão cheio da presença de Deus eu não vi o colchão abaixar como se alguém tivesse sentado mas eu tinha certeza que alguém sentou no colchão e eu tive vontade de estender o braço para ver se eu conseguia tocar mas as minhas mãos não levantaram a presença era tão forte que o meu corpo não mexia eu apenas sabia que ele estava lá e ele começou a dizer para mim você está passando essa luta por causa disso que haja sim vai por aqui a igreja que vale a pena congregar é a igreja onde Deus fala fique em pé por favor e olha só nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir mas acredite não importa o que ele diz a voz de Deus sempre preenche a voz de Deus sempre satisfaz a voz de Deus sempre repercute na sua alma e gera eco o que eu ouço no meu índio é Deus dizendo para nós eu quero falar eu quero me relacionar com vocês eu não quero essa relação à distância eu quero a relação de proximidade eu quero ter acesso a vocês você fica nervoso e briga com a mulher você fica nervosa e briga com o marido você fica nervoso e reclama em casa o dia todo larga a mão de ser carnal para para te recolhe e diga para Deus o mundo está desabando eu preciso te ouvir e aí ele vai falar porque Deus fala então sacude sacude dela de leve no seu vizinho e diz para ele Deus fala para de ter gurus camada chegou para mim um dia desse eu quero que você seja meu guru uma paz vou te apresentar Jesus vou te apresentar um guia que nunca ensina errado e eu falei com ele que tal você receber o Espírito Santo ele disse para mim e o que é o Espírito Santo vamos conversar sobre ele o Senhor quer se relacionar com você para de ter gurus você só encontra a resposta se alguém sentar para te dar tudo bem a gente precisa de conselhos não é antibíblico a gente precisa de orientação não é antibíblico às vezes a gente precisa de alguém que esteja de fora do furacão para mostrar para nós onde está o olho do furacão mas não faça de ninguém o seu guru Deus quer falar Deus quer falar com você Deus quer falar com você eu quero que você ore agora eles vão cantar você vai orar só canta depois que você orar então enquanto eu falo vocês oram porque depois eles oram e vocês cantam e tocam e diga para Deus eu preciso te perceber eu preciso te perceber eu preciso te ouvir eu preciso que o Senhor fale comigo e aí ele vai dizer assim eu tenho falado e você não tem ouvido eu tenho falado e você nem tem percebido a neiva e o surimando e mando da da raça da gás eu preciso Legenda Adriana Zanotto